Tânia e Portuguesa, um enorme obrigado por convidares um excelente e inspirador escritor. Li quase todos os livros do José, mas achei especialmente incrível o livro sobre a Coreia do Norte. Olha, lá está. Também um livro bastante diferente de todos os que já escreveu. Este tipo de escritura, de literatura, é algo que gostaria de repetir. Como foi o nível de aceitação deste tipo de livro no grupo de leitores barra fãs? Eu não li esse livro. É um livro muito, é autobiográfico nesse sentido, de experiência, não é? É algo que tu costumas fazer ou não? Esse livro de, o que é, o textos com relações autobiográficas? Sim, sim, que é o que, que presumo seja este caso, não é, da Coreia do Norte, em que falas Sim, sim, bem, o da Coreia do Norte é o primeiro livro que eu escrevi que se enquadra dentro daquilo que, lá está, a partir de um rótulo inglês ou anglo-saxónico, chamam Não-ficção. Que é... Que é muito abrangente. É, que é, 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 esse livro, o que lá está escrito, eu tive, é claro, às vezes há considerações minhas, muito subjetivas, mas se eu digo a parede era verde, eu sei que a parede era verde, ou porque tirei uma fotografia à parede, ou porque escrevi no meu bloco e eu gastei vários blocos nessa viagem, eu sei que a parede era verde, eu não dizer com os olhos de alguém, ou assim, ou, exato. O que na ficção é verdadeiro, é pronto, é, é, é muito viável, nós podemos pôr a parede da cor que quiseres. Se quiseres, exatamente, porque só tu é que sabes, não é? Exato. A questão é esta, e é curioso, é curioso aqui o nosso, o nosso, como é que ela se chama, a Tânia Portuguesa, falar disto, porque é um livro onde tu dispões, não é? Porque tu testes considerações. Sim. E enquanto um autor de uma obra de ficção está sempre salvaguardado porque não foste tu que disseste colhões de preto. Sim, é verdade. Foi a personagem que tu inventaste. Exato, exato. Tu dizes colhões de preto, e quem diz esta palavra, esta expressão diz outra qualquer, num livro de não ficção, estás mais sujeito à crítica e até ao insulto, não é? Sim, claro, claro. E no caso desse livro houve algumas pessoas que o interpretaram de uma forma diferente daquela que era a minha intenção, mas estão no seu direito. E para mim foi realmente um certo risco esse livro, porque ele era muito diferente de tudo o que eu tinha escrito até aí. Continua a ser um pouco diferente. Ainda assim já tenho hoje em dia mais alguns livros que estabelecem contacto com ele. Em 2017, por exemplo, escrevi um livro que se chama O Caminho Imperfeito, que também tem a ver com viagens e que também é do âmbito da não ficção e que nesse caso trata de viagens à Tailândia, também é a Ásia e pronto, apesar de ser um país muito diferente, tem ali várias relações. Mas efetivamente há um aspecto que é muito importante, que é praticamente todos os meus livros têm sempre essa questão das referências autobiográficas. Eu jogo muito com isso, acho interessante jogar com isso, por vários motivos. Por um lado, gosto desse risco. É um bocado aquilo que falávamos de ir à Coreia do Norte, saltar de paraquedas, porque isso mexe com a minha vida, não é? Ou seja, eu publico um livro, fala sobre mim e as pessoas depois... Isso tem um impacto na minha vida. Mas está dissimulado num livro de ficção. Mais ou menos, mais ou menos. Por exemplo, imagina, esse livro de poesia que estavas a falar, é muito difícil não ler... O Regresso a Casa. É muito difícil não ler com essa questão autobiográfica presente. Sim. Mas porque eu a coloquei lá de uma forma muito consciente. Certo. Repara, eu nomeio os meus filhos pelo nome. Eu tenho um capítulo lá chamado Galveias, que é o nome do lugar onde eu nasci. Curiosamente, também tenho um capítulo chamado Coreia do Norte, outro chamado Tailândia, outro chamado China, que são três lugares, como eu já disse aqui, que são muito importantes para mim. Tenho até um capítulo chamado Oeiras, que é onde eu vivo atualmente. E tenho... Tu não está dissimulado, não é? Nesse do Oeiras, tenho o primeiro poema, chama-se A Nossa Casa. Só falta dizeres o número da porta e a rua é o outro lado. Já faltou mais, já faltou mais. Mas eu acho isso interessante, sendo que eu próprio compreendo que existe uma distância entre esses dados e a realidade, chamemos-lhe assim, não é? Mas eu acho muito interessante tomar isso em consideração e colocar mais esse ingrediente na salada, digamos assim. E gostas desse risco, não é? Dessa exposição. Não, e dá uma certa força ao texto, que é uma força muito interessante. Olha, o ano passado publicou um livro que se chama justamente Autobiografia, que é um pouco enganador porque é um romance, não é uma autobiografia. Mas que tem uma coisa muitíssimo marcante. É que a personagem principal, ou uma das duas personagens principais, é nada mais nada menos do que o José Saramago. que é uma pessoa que tem um espaço muito importante na minha vida, porque eu ganhei o Prêmio Saramago em 2001, quando era praticamente... Falávamos já há pouco de quando eu vivi em Cabo Verde, foi logo depois de eu chegar de Cabo Verde. Ainda tive a oportunidade de lidar também com ele e de privar com ele até ao fim da sua vida, que foi em 2010. E quer dizer, e o nome José Saramago, não é? Que é um escritor não só muito lido, como um escritor que desperta em Portugal sentimentos muito intensos. Às vezes contraditórios. Sim, antagónicos ali. Foi muitíssimo marcante, não é? Ou seja, imagina, é um texto de ficção, mas a personagem chama-se José Saramago. Por exemplo, imagina, nesse livro existe uma descrição do José Saramago a tomar um ducho. Foi muito interessante, não é? Escrever isso. Mas quando é assim, tu vais seguramente levar com... Mas repara, o José Saramago, como eu, como tu... Toma banho. Sim, tomava banho, sim. Não é? Isso é inequívoco. Sim, 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 sim. Mas levaste com, imagino, com reações de gente muito ofendida, eventualmente. Sim, sim, mas não tanto, felizmente, não tanto com a forma como o José Saramago é tratado no livro, porque embora não seja um livro de apologia do José Saramago, ele é uma personagem no livro que tem aspectos positivos, aspectos negativos, é uma personagem que foi construída em diálogo com a personagem que foi construída em diálogo com a personagem José Saramago que nós todos temos na nossa cabeça de alguma forma, mas aquilo que, vá lá, que eu tive assim circunstâncias mais delicadas tem a ver justamente com o impacto que ainda hoje o José Saramago tem, não é? No sentido em que houve lugares, por exemplo, onde eu fui apresentar o livro e havia pessoas que tinham má relação com o José Saramago. E tu levaste, por causa de dizer, por tabela, não é? Sim, mas olha, vou-te dizer, eu em 2001 ganhei esse prémio José Saramago e na altura a editora fez uma faixa enorme que pôs à volta do livro no qual o nome José Saramago era maior do que o meu nome no livro. É exatamente o inverso. E eu tive, na época, a dar uns autógrafos na feira do livro e passou lá um senhor completamente fora de si quando viu ali o livro e que pensava que eu era o José Saramago. Ou seja, ele nem sequer, pronto, conhecia o José Saramago lá de Nhu, não é? Porque o José Saramago tinha praticamente mais 60 anos do que eu. Mas o senhor achava que eu era o José Saramago e foi muito bom nesse momento não ser o José Saramago. Muito bom. Ora bem, esta pergunta vem do Luís Varela. Boas malucos, como galviense, é assim que se diz? Sim, sim, claro. Alguém que vem de Galveias. Muitas histórias ouvi já do grande José Luís Peixoto. O que sentes ao ter na vila onde nasceste uma sala cultural, uma rua e um monumento com o teu nome? Fala-nos dos teus hipocondríacos. Tu és hipocondríaco? Não, os hipocondríacos eram uma banda de pancarte de cor que eu tinha lá. Ah, é verdade, tu eras do metal. Isso eu lembro de ter perguntado no Maluco Pagadesa, porque tu eras do metal. Sim, sim. Não sei se ainda és do metal. Claro. Quem é do metal é sempre do metal. Nunca sairá. Última ceia que querias dizer. Desculpa? Querias dizer Última Ceia. Eu disse Última Ceia? Não, não, não. Nesse caso foi no Cabaré da Coxa. Foi, foi, foi. Porque em 2003, não sei se te recordas, em 2003 eu fiz um projeto com os Mundespel. Exato. Exatamente. E na época fui lá também com os Mundespel. Exatamente, exatamente. E então, fala-me disto, como é que em parques não há muita gente que em vida, desculpa que te diga, tem direito a sala cultural, rua e monumento. Sim, sim. Até porque há lugares que têm justamente, pronto, o princípio de não dar nomes a pessoas vivas, não é? Sim, sim. Olha, eu o que eu te posso dizer e que acho que é fácil de compreender é que para mim foi extraordinário e uma coisa que me realiza de uma forma enorme que a minha mãe visse isso. Pá, pronto, para mim é claro, eu fico muito contente, Galveias para mim é um lugar que tem uma importância extrema e é um lugar que é o meu lugar. Ainda assim, em termos de gratificação sobre homenagens como essas, eu fico muito, muito contente que a minha mãe as tenha visto e que, aí está, essa é a Igreja da Misericórdia. A Igreja da Misericórdia. E aí estava em obras, ali. E veste aqui até que idade? Até aos 18 anos. E pronto, e para mim está presente em muitíssimos livros meus e é uma espécie de um mapa que eu tenho sempre na minha cabeça. Conta-me uma história que tenha acontecido aqui à frente desta igreja. São tantas, é que podias ter escolhido um lugar um bocadinho mais, mais específico porque aí é o que nós chamamos o terreiro, é a praça principal, não é? E aí nessa praça principal, quando eu era pequeno, era onde acontecia praticamente tudo, não é? Jogaste a bola aqui? Sim, posso dizer-te que aí temos essa igreja que é a Igreja da Misericórdia, aqui à minha direita, fora da imagem, tínhamos o café central que ainda está lá. Todas as modalidades têm o café central, isso é obrigatório. Era antigamente o café que pertencia ao Sr. João de Oliveira e que tinha no piso de cima máquinas como... Os flippers, hein? Sim, flippers e todas aquelas máquinas clássicas, também matraquilhos e também snooker e tal, o que foi muito importante. E aqui à esquerda, também fora da imagem, fora da imagem, no outro lado da praça, estava a cooperativa, que eu acho muito interessante porque a cooperativa, eu acho que é muito curioso, a cooperativa era o que chamavam, é um edifício que era o que chamavam o Clube dos Ricos, que era onde ali as famílias mais... Endinheiradas. Endinheiradas e que são lá muito específicas porque aquilo é praticamente feudal no que diz respeito a essas famílias e o resto do povo. onde eles se juntavam antes do 25 de Abril, não sei, para fumar charutos acendidos com notas ou não sei. Aquilo que os ricos fazem. Exato, mas pronto, era isso. E quando foi o 25 de Abril, esse espaço, espero estar aqui a contar a história bem, foi ocupado e transformado na sede da cooperativa agrícola, como sabes, essas cooperativas eram de inspiração socialista. Sim, sim, marxista ou socialista. Exato, exato. E portanto acho muito engraçado. E aí era onde nós nos sentávamos quando depois construíram a cabine telefónica, que era um outro centro na época, porque tinha aquela luz, não é? E ainda vai a Galvaias muitas vezes. Agora, desde que estamos em quarentenas e pandemias, não fui lá. Porque também sinto que é uma população muito envelhecida e é bom mantermos aqui umas certas distâncias para também não estar a provocar coisas que não queremos. Além do mais, a minha mãe também não está lá neste momento, está com uma irmã minha aqui, na zona de Lisboa, e portanto... Mas tu tens casa lá ainda? Mas fui lá, olha, fui lá... Como é que se diz? O recolher ali da quarentena começou na segunda quinzena de março e eu fui lá justamente na segunda... Antes, na semana anterior. Sim, sim. E sim, tenho lá a casa da minha mãe, que é a nossa casa lá e... Não, tu tens uma rua, desculpa lá. Sim, que fica na minha rua. Fica na tua rua, portanto, não tens só lá uma casa, tu tens uma rua. A casa da minha mãe fica na minha rua. Se quiserem mandar-me uma carta para lá. O meu nome, José Luis Peixoto. Rua José Luis Peixoto. José Luis Peixoto, Rua José Luis Peixoto de Galvez. Não acho que não vai... Não se vai perder. Oh, Zé, pai, eu não queria nada que esta conversa acabasse. Não tenho contato nenhuma que tu és extraordinário. João C., Morreste-me, uma obra com 20 anos, mas intemporal na sua mensagem, um dos livros mais marcantes e necessários que ligo. Obrigado por isso. A questão que faço ao João Luis Peixoto é essa mesma obra e a importância que ela teve para o formar enquanto homem e enquanto escritor. Nós já falámos do livro, portanto, se quer não vale a pena, com todo respeito, João, mas já falámos aqui deste tema. Não, mas deixa-me só dizer que o luto é algo que é muito importante. Na altura, quando eu escrevi esse livro, eu não tinha consciência de tudo o que é e da importância que tem o luto. Mas esse livro, ele é um livro sobre o luto. E, claro, o luto convoca uma série de coisas, nomeadamente o amor e também, claro, tem, neste caso, a morte, a perda, não é? E, efetivamente, para mim, esse luto, que foi muito chocante naquela época, foi muitíssimo importante e eu, uma coisa que me marca muito, por exemplo, e estamos a falar desta história da rua, é o meu pai que construiu aquela casa, naquela rua, quando ele voltou de França, nunca ter-lhe sido possível imaginar que um dia aquela rua ia ter o nome do filho dele. Isso é, para mim, é a minha cabeça, olha, é aquele emoji da cabeça a explodir. Explodir, sim. E eu sinto que, eu acho que o luto é fazer alguma coisa com a perda, é dar-lhe um sentido, porque a perda é a falta de sentido. E, hoje em dia... É o chão que desaparece completamente, as pessoas normalmente costumam dizer isto, não é? Sim. Ficar sem chão, literalmente, é isto, não é? Nada faz sentido. Porque, repara, tu, lá está, vives a tua vida, agora estás aqui, sabes onde é que vais a seguir, tens planos para logo à noite, etc e tal. Mas, tu não estás preparado para lidar com essa coisa que é o nunca mais, que é vassaladora. Porque, sobretudo, quando nós temos como garantido e eterno, não é? Não, porque tu pensas, tu pensas, aí tenho um furo no pneu, vou, pronto, remendar o pneu. Tenho, não sei, qualquer coisa, encontro uma solução. Mas, quando tu te confrontas com esse absoluto, sem hipótese, isso põe em causa tudo, não é? E o luto é encontrar um sentido para isso. E para tu em que chegares a esse sentido, tu precisas de te confrontar com uma série de coisas. E pronto, hoje em dia, passados 20 anos, esse meu luto está feito. Claro que... E essa partilha... A perda nunca fica sanada, mas... Mas tu tens noção... Claro que tens noção. Tens aqui um exemplo paradigmático desta mensagem, não é? O quão esse teu luto público foi e é importante e continuará a ser. Sim, sim, sim. Há pouco eu dizia-te, ah, vai ser um livro... E eu estou bem com isso. Que vai ser mais... Não é? Que vai ser mais lido quando eu já cá não estiver para promovê-lo. Eu não tenho nenhuma espécie de problema com isso. Acho que fico até contente. Mas dizia, esse livro, efetivamente, hoje, eu ainda cá estou, mas ele já é posterior a mim. Ele já existe para lá de mim. Fora da tua, não esquece. Sim, sim, sim. E isso é extraordinário de assistir e fico muito contente com isso, porque efetivamente aconteceu. Sim, sim. Olha, acontece também que temos de dar um fim a esta nossa conversa. Eu estava agora aqui mais uma hora. Eu não sei quanto tempo eu sou. Não é importante. Acho que foi o tempo suficiente para ambos matarmos soldados. Ninguém vai ver isto. Foi tão longo. Ninguém vai ter paciência. A cena gira do YouTube, uma das, é que isto também vai perdurar. Eu não tenho dúvidas que daqui a, se ainda existir o YouTube, daqui a 20 anos as pessoas ainda vão ver esta pergunta. Ainda vai haver uma pessoa que vai dar conta da existência deste vídeo e vai ver esta nossa conversa. Não me digas que vai ser isto que vai passar no segundo canal na noite em que eu morrer. Vai ser essa. Vamos ter especial aqui uma entrevista. Uma entrevista de quatro horas. Como aquelas do Soares e do Cunhal. Sim. Eu não vi isso em direto, mas lembro, tu viste isso em direto? Não, não. Era muito pequeno. Pois nós temos literalmente a mesma idade. Sim, sim. Tu não achaste em que mês? Eu nasci em setembro. Então eu sou mais velho que tu. Nasceste antes de abril? Nasci, eu ainda tinha, já cá existia. Mas nasceste em fevereiro, em fevereiro, pois. Portanto, eu tinha dois meses, foi a março, eu ainda tinha dois meses e... Então tu... Tinha quase dois meses. Pronto, então tu ainda és do outro tempo. Mas brincámos às mesmas coisas, vimos os mesmos feitos animados e... Mas ainda tiveste ali um pedacinho de... Ainda foste um bocadinho ali constrangido por aqueles três meses. Aqueles banhos que a minha mãe me dava ainda eram sob o regime... Exato, exato. Neste caso não era do Soares, era do Marcelo. Meu caro, vai acontecer uma viagem na nossa vida. Sim, sim, já temos esse projeto. Portanto, eu já estou nervoso, mesmo antes... Olha, vai... Começa a informar-te, porque a Coreia do Norte é muito importante a pessoa... Essa preparação, ir vendo documentários, lendo livros. E se transforma imenso a experiência. Marco, estás afim? Estás. O Marco está completamente... Completamente. O Marco está completamente inis. Só que depois há muitas limitações para refazer o registro, não é? O problema é estar lá e... Ok, sim senhor, conseguimos lá entrar. Isso é uma questão. A outra é como é que se faz registro fotofotográfico e... Sim, vamos ver. Depois, com mais tempo, depois nós falamos sobre isso. Para eu também falar um pouco de quais é que vão ser os constrangimentos. E técnicas... Eu acho que é melhor nós optarmos por uma opção assim meio low profile e não... É móvel, é uma máquina fotográfica. Pronto, vamos ver, vamos ver. Já estou nervoso. Já estou nervoso antes mesmo disto concretizar. Luís, muito, muito, muito obrigado. É que agradeço. Vou acabar de ler o livro hoje. Comecei ontem. Fica aqui o final, mais uma vez. A chamada atenção ao Regresso à Casa, que é um livro de poesia que está quase como um diário, não é? Há entradas com dados. E não publicava um livro de poesia há 12 anos. Porquê? Porque não há obrigação de publicar livros de poesia. Porque eu, se publicar crónicas em jornais, pagam-me. Mas se escrever poemas, ninguém me paga. Então, como eu tenho contas e como eu... Acabou por se impor esse outro ritmo da vida prática e a poesia precisa de disponibilidade, precisa de tempo, precisa que estejas atento, precisa que estejas... De algum confinamento. Sim, foi exatamente o que aconteceu. Eu costumo dizer que, assim como houve ali uma altura em que certos passarinhos começaram a regressar e os animais começaram a ocupar as estradas e tudo isso, foi assim que a poesia chegou. Pronto, é a minha... É a tua metáfora para isto. É a minha história recorrente para descrever o que aconteceu. Muito bem. Eu, por acaso, tenho... Antes de terminar, eu há pouco lembrei-me de uma pergunta quando estavam a falar da questão da língua e qual era a língua que mais gostaria de descrever, caso não fosse o português. E lembrei-me de... O que é que achas do Esperanto? Ah, o Esperanto. Sim, o Esperanto é um bonito sonho. O Esperanto é um sonho bonito, mas que penso que não se tornou exatamente naquilo que se pensou deveria ser, que é uma língua universal. O Esperanto, não sei se estás dentro, é aquela língua que foi construída a partir de várias línguas. Nunca vingou. Sim, o Esperanto tornou-se um... Foi ensinado. Tornou-se uma língua que é falada por um grupo de pessoas em diversas partes do mundo, o que eu acho um projeto interessantíssimo e, inclusivamente, gostava bastante de ter mais conhecimentos de Esperanto. mas sinto que o Mandarim é que era. É que era. Escrever com caracteres e tudo isso. É com as emojis, não é? Porque cada caractere é uma... Olha, juntando aqui várias questões que falámos, eu tenho um romance meu que está a ser traduzido para Mandarim, que é justamente o romance que se chama Galveias e essa tradução já dura há dois anos. Vai ter tantos chineses em Galveias. A tradutora chinesa já esteve em Galveias, passou lá uma semana e as dúvidas que ela manda, cada três páginas de texto são sete páginas de dúvidas. Então, mas isso vai ser isto de repente, o livro então vai ser publicado, vai haver chineses, porque eles são malucos, não é? Agora vou conhecer Galveias. E olha, vai sair agora nos próximos meses, justamente o Morreste-me, vai sair no âmbito de uma revista chinesa, vai ser todo publicado nessa revista. Porque, sabes, os textos encolhem quando passam do nosso alfabeto para o mandarim. E então ele vai ser todo publicado numa revista e eu acho que vai ser uma grande coisa. E há pouco tempo aconteceu também uma coisa incrível, que é um poema, que não sei se já alguma vez ouviste, mas que é o meu poema mais conhecido, que se chama Na Hora de Pôr a Mesa Éramos Cinco. Eu acho que sim, 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 sim. Que também fala sobre o luto e que na verdade foi escrito um pouco ao mesmo tempo do que esse livro Morreste-me, foi lido também num canal de televisão na China, o que também foi uma grande coisa. Deve ter sido a maior difusão que ele alguma vez teve. Este poema é magnífico. Está aqui. É esse. Está aqui. Na Hora de Pôr a Mesa Éramos Cinco. O meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs e eu. Depois a minha irmã mais velha casou-se. Depois a minha irmã mais nova casou-se. Depois o meu pai morreu. Hoje, na Hora de Pôr a Mesa, somos cinco. Menos a minha irmã mais velha, que está na casa dela. Menos a minha irmã mais nova, que está na casa dela. Menos o meu pai. Menos a minha mãe viúva. Cada um deles é um lugar vazio nesta mesa, onde como sozinho. Mas irão estar sempre aqui. Na Hora de Pôr a Mesa, seremos sempre cinco. Enquanto um de nós estiver vivo, seremos sempre cinco. Bolas. E fazes-me chorar, percebes? Este é um poema muito particular. É um poema que, dentro dos poemas que eu escrevi, ocupa um espaço único. Não posso dizer, ah, é como o outro ou como aquele. Não. Este poema é um texto também que vem de um lugar, pronto, muito próprio. E que todos nós nos identificamos com, mesmo sem sermos cinco. Somos três, ou somos dois, ou somos dez. É impossível não nos relacionarmos com isto. José Luís, muito obrigado. Nada, eu é que agradeço. Foi uma boa conversa. E haveremos de voltar a falar. E temos um projeto no futuro. Vai acontecer. Vai acontecer. Obrigado. 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 Obrigado.